E aí seus lindos, hoje a gente vai fazer crítica de Watch Dogs, com certeza um dos games mais aguardados dessa transição de geração e eu sei que você está querendo muito saber se ele vale a pena e como eu queria, eu vou te contar agora Olha só, o jogo segue a história do Adam Peirce, porque eu estudo Peirce, talvez eu já estava esperando algo um pouco a mais porque o Peirce é um cara mó legal de comunicação semiótica, fica a dica, você dá uma pesquisada nas wikipedia mas não, o Adam Peirce tem uma história basicona, ele era um cara que ia pegar um banco, ia roubar uma galera e blá 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 daí acontecem uns problemas e daí ele vai atrás de sua vingança, assim como Kratos, assim como The Flash e um monte de outros super heróis que apareceram por aí então a história é sim clichê e os personagens principais também claro que a dublagem ajuda, então coisas tipo o T-Bone, o Mafioso, o Jordi, eles são realmente melhores porque a dublagem te ajuda a convencer que eles são tão legais assim mas não é nisso que o Watch Dogs é bom o que o Watch Dogs é bom é em criar um mundo, um mundo de verdade, um mundo crível que você podia estar lá e que você acredita que talvez no momento você seja esse cara que hackeia as coisas o Adam Peirce, e essa é uma das partes mais legais, inclusive a mecânica de hackear meu Deus, que divertido o que acontece é, você tem 1.475.372, mais ou menos, objetos que você pode invadir e daí você usa um pra entrar no outro, pra entrar no outro, pra entrar no outro tipo num quebra-cabeça muito louco de hackeamento e essa é a mecânica que o Watch Dogs é realmente bom e esse é o core, ou deveria ser o core do jogo na verdade o que eles fazem, o que não é uma coisa muito ruim porque afinal eles têm aí um background de dois jogos da Ubisoft mas daí o que eles fazem é pegar todos eles e tentar juntar num panelão de coisas as missões da missão principal, da história principal, com certeza são as melhores elas são simples, elas são clichês, mas elas são bem contadas o suficiente pra você se envolver com tudo aquilo e daí você passa hackeando o problema é quando eles falam assim, não vamos deixar o mundo aberto um pouco mais GTA pra você ter liberdade pra pegar seu carro e sair fazendo coisas o problema é que o carro não é bacana, o sistema de controle não é legal e as missões acabam ficando meio genéricas de tipo, vai lá, acha um carinha, invade o carinha, mata o carinha, volta e isso não tem muita graça, o que me lembra muito de Assassin's Creed o primeiro que tinha missões secundárias repetitivas mas depois tornou essa franquia enorme que todo mundo conhece e ama inclusive a parte mais legal, que são das viagens digitais que tem tipo, parkour com o Alien, uns robô muito louco isso você não vai ver se você não prestar atenção então presta muita atenção nas missões secundárias porque aquelas que não necessariamente tem a ver com a história do jogo é que são as mais legais, as mais divertidas e as que com certeza você quer experimentar quando você tem um cenário onde você pode invadir e você tem megacorporações viagens digitais e etc é claro que a gente vai tocar um pouco em questões éticas, morais questões de cultura e de como a gente muda como sociedade quando a gente está à frente à tecnologia a missão principal não necessariamente vai fazer isso para você porque ela é focada na vingança do Purse porém, as missões secundárias trazem sim discussões éticas por exemplo, tem um cara lá que é HIV positivo e está doando sangue será que no futuro próximo a gente vai precisar tanto de sangue assim que tudo bem o cara doar ou o cara quer porque ele vai ganhar uns dinheiro a mais e ninguém vai estar nem aí pois é, essas discussões são extremamente interessantes e talvez aí você abra threats em fórum para discutir coisas do futuro próximo vamos fazer aqui um resumão das coisas que são tiradas de outros jogos da Ubi essa coisa de você ser um assassino de aluguel no caso você pega um carro, vai lá, hackeia, mata tem muito a ver com o Assassin's Creed que no caso você recebia uma informação bizarra e ela achava furtivamente matado tem muitas das mecânicas de mundo aberto do Fair Cry 3 e o Fair Cry 3 é um puta jogo então parabéns, aí vocês acertaram e também o Watch Dogs tenta pegar um pouquinho de Splinter Cell para ter partes de furtividade e stealth o problema é que isso não é necessariamente bem feito essa mecânica é muito boa quando você tem que hackear quando você não tem que hackear, perde um pouco de graça é muito legal você poder trocar as câmeras de segurança usar elas a seu favor quer dizer, o core do jogo, que é o Adam Percy Hacker é o mais legal eles não deveriam ter ficado com medo de usar só isso ou prioritariamente isso porque as outras partes realmente são mais dispensáveis não que elas não tornam o jogo divertido elas tornam mas elas também tornam o jogo um pouquinho mais genérico e daí tudo depende do jogador se você é daqueles que prefere tipo, ah, um monte de mecânica muito louca então você vai se divertir com certeza agora se você se apaixonou pela parte de invasão, de hacker, das novas tecnologias talvez as outras partes sejam um pouco mais chatas tipo, ficar dirigindo por aí inclusive essa coisa de você achar profiles tudo subir na sua tela e daí você poder ver o outro e na verdade a gente já vive nesse mundo quer dizer, não você mas o mundo de algumas pessoas grandes corporações e bons hackers então eu não duvido que um dia talvez a gente viva no mundo da Dumpers o que significa que jogar Watch Dogs vai ser muito bom pro seu futuro, cara saca? pra você poder viver no mundo do futuro então eu recomendo simplesmente por isso a gente jogou o jogo num PC e a gente testou ali na configuração num PC médio num PC muito bom quando você tá jogando num PC médio você vai ter problemas de frame rate quer dizer, você vai estar andando em lugares e vai ter aquele tchuc-tchuc, tchuc-tchuc aquela engasgadinha porque o jogo ainda tá processando a informação que você tá vendo isso não vai acontecer nas versões de console portanto, se você vai jogar Watch Dogs experimente as versões de console se você não tem um PC muito bom em casa uma das partes que é realmente incrível e a gente ama eles muito por ter feito isso é a parte da trilha sonora, cara tipo, parabéns, gente não só há um belo design de som quando você tá passeando pela cidade o que realmente deixa o mundo completamente rico como eles usam bandas incríveis tem as bandas que você com certeza conhece como The Studios e tem uma galera que você vai conhecer por conta de Watch Dogs se você não for, tipo, o rei da história do rock'n'roll que são bandas como Screeching Weasel ou Alkaline Trio então você vai ter uma história de rock'n'roll jogando Watch Dogs mais um ponto positivo para o jogo muito obrigado por fazer isso, gente uma das coisas mais bacanas é você poder jogar online e hackear os seus amigos ou seus inimigos ou seus desconhecidos tanto faz o legal é você invadir a vida pessoal das pessoas a gente faz isso todo dia mais ou menos no Facebook mas é só o que as pessoas querem mostrar, né o legal é você roubar as informações que o cara não quer dar essa parte é muito bacana tem também umas corridas de carro e tal para quem gosta dessa diversidade de mecânicas e quem quer se jogar nisso claro que isso não é feito tão bem quanto, tipo, num Forza, num Gran Turismo ou Need for Speed porque esse não é o core do jogo analisando Watch Dogs a gente quer dar algumas dicas se a gente puder ou do que a comunidade gamer no caso nós gostaria de ver em Watch Dogs 2 a primeira coisa é cara, você construiu um mundo muito delicinha muito lindão muito gostosão bota uns personagens mais legais pensa um pouquinho mais na história principal para ele se tornar inesquecível e a parcela número 2 é cara, você não precisa de todas essas mecânicas não mesmo porque o seu core de hackear é divertido o suficiente para durar um sandbox inteiro então se você vai usar dá uma refinada nas mecânicas principalmente de carro e de furtividade para a gente poder aproveitar o game inteiro o que eu gostaria de lembrar que é muito importante é que às vezes um pouco de coxa de retalhos ou missões repetitivas são quase tradição da Ubisoft quando ela começa uma nova franquia e isso não significa que a franquia vai morrer pelo contrário significa que a franquia vai se tornar cada vez mais forte comparando com o Fair Cry 1 ou com o Assassin's Creed ou o primeiro Watch Dogs é melhor é mais divertido é mais complexo é mais completo então o que a gente vê é um futuro sensacional para uma franquia não deixe de experimentar mesmo com seus defeitos porque vale muito a pena ver uma coisa nova nascendo principalmente quando a Ubi faz o que ela faz de melhor que é testar coisas novas então a gente aprova o Watch Dogs e a gente pelo menos quer te deixar bem claro quais são os defeitos porque se um deles para você foi tipo um deal breaker da relação saca? ah não não quero ficar um jogo eu tenho que ficar pegando carro o tempo todo então cara talvez não seja para você mas eu acho bem difícil você não se divertir vale a pena essa coisa de você ser um assassino de aluguel tem muito a ver com o Assassin's Creed o parceiro o que eu sei? ok